Sim pessoal, a gente praticamente passou por dois eventos sazonais de uma só vez e até mesmo o que está acontecendo no jogo ainda não acabou. Mas a gente já está próximo da chegada do evento sazonal de banquete de brasas e no vídeo de hoje vamos estar vendo tudo sobre esse evento. Vem rapaziadinha, vocês sabem muito bem que aqui no canal sempre antes do evento sazonal estar começando eu trago um vídeo aqui para vocês para a gente estar teorizando todas as novidades que podem chegar nesse evento tanto as coisas que sempre vêm para vocês ficarem espertos e poderem aproveitar o máximo possível do evento. Claro que dessa vez não vai ser diferente, vamos estar vendo hoje tudo sobre o evento sazonal de banquete de brasas vamos tentar ver o que pode estar vindo de novidade que esse evento promete ter bastantes coisas bem interessantes. Rapaziada, se você gosta desse estilo de vídeo sobre as futuras novidades do jogo dos eventos sazonais deixa o likezão e bora lá estar vendo tudo sobre o evento sazonal de banquete de brasas. Enquanto a gente está vendo tudo o que esse evento sazonal comemora bom, seu próprio nome já quase diz o que ele comemora que no caso o evento de banquete de brasas comemora o dia de ação de graças isso mesmo, lá nos Estados Unidos isso é bastante comemorado e bom, é isso que esse evento comemora. Bom, a data do início desse evento quando que esse evento sazonal vai estar começando? bom, não preciso fazer aqui nenhuma teoria, nem nada do tipo porque já tem uma imagem promocional dentro do jogo ali da Candelabra lá no Refúgio de Fogo que diz que o evento sazonal vai estar começando na próxima semana então, na semana que vem, na quarta-feira esse evento sazonal já vai estar iniciando no Mais Seguem Monsters. Bom, é claro, quando esse evento sazonal se iniciar com certeza a gente vai ter um trailer muito legal porque esse evento é um dos eventos que sempre tem trailers incríveis vocês sabem muito bem que em todos os anos nesse evento tem trailers que nos revelam muitas novidades mesmo então, fiquem espertos que com certeza esse evento vai ter um trailer muito da hora com muitas novidades sendo reveladas. bom, carinha, quando esse evento sazonal chegar no jogo com certeza o evento vai iniciar com o Refúgio de Fogo todo decorado o ícone da ilha e os obstáculos todos no tema do evento de banquete teremos uma nova tela de carregamento, rapaziada que com certeza vai ter várias das novidades nela e é claro, também teremos disponível no evento sazonal se não tiver o seu sazonal, né galerinha? então, Gluglobassa e todas as suas variantes raras e épicas vão estar disponíveis para a gente conseguir fazer eles os trajes do evento e as decorações também vão estar disponíveis para vocês tanto decorar seus monstros como decorar sua ilha do Refúgio de Fogo é claro que esse evento sazonal também é um dos eventos sazonais que mais tem promoções super interessantes então a gente pode analisar essas promoções e ficar espertos como a promoção calor do momento que é uma promoção final do evento lá no finalzinho, quando o evento está acabando aonde todos os raros e épicos das Ilhas de Fogo não só do Refúgio, das Ilhas de Fogo ficam disponíveis para criar ou no caso, para você conseguir comprar e a promoção raro quando você precisa deles durante essa promoção os raros naturais das Ilhas de Fogo ficam disponíveis no caso, os raros que estão lá no Refúgio e que também estão lá na Ilha do Oasis vão ficar disponíveis para vocês conseguirem fazê-los a promoção Corações Quentes aonde todos os monstros raros e épicos do elemento de fogo ficam disponíveis para vocês conseguirem fazê-los pensando em voz alta essa promoção coloca todos os monstros raros do elemento psíquico disponíveis para comprar ou para você conseguir fazê-los por causa do nosso queridíssimo fluente adulto então galerinha, fiquem espertos para conseguir aproveitar esta promoção é a promoção que está ocorrendo nesse momento que é a Ficando Mais Quente aonde a Ilha do Refúgio de Fogo fica em 50% de desconto então se você for iniciante é bom você comprar ela agora é a promoção que é uma das melhores com certeza calor enlatado que é claro essa promoção deixa todos os vasos dos monstros de fogo da Ilha de Amber disponíveis durante esse evento e também outra que é uma das melhores é a Expansão de Fogo durante o evento esta promoção deixa todos os monstros da Expansão de Fogo ficarem disponíveis e com 50% de desconto então é agora para a gente poder comprar eles nas Ilhas Mágicas se não for agora não vai ser nenhum momento é a promoção Toque Raro onde o Gluglo Bassa Raro fica disponível sozinho e é claro Perus Peculiares que é aonde o Gluglo Bassa Raro e o Épico ficam disponíveis bem não podemos esquecer da promoção de 50% de desconto que vai ocorrer nos castelos das Ilhas de Fogo então aproveitem porque é uma das melhores promoções para vocês evoluírem os castelos das suas Ilhas de Fogo com certeza durante esse evento teremos uma promoção de 2x na aba de recompensa para vocês conseguirem mais diamantes bom e essas aí são todas as promoções podem ocorrer mais promoções é claro se eu tiver esquecido ou podem ocorrer novas promoções também então fiquem de olhos mano nesse evento porque com certeza você vai conseguir evoluir bastante aproveitar muitas coisas mas agora é claro né rapazadinha vamos chegar na melhor parte do vídeo que todos querem saber as novidades vamos estar teorizando e vendo tudo que vai estar chegando e que pode estar chegando nesse evento de Banquete de Brazos começando é claro pelas coisas que eu tenho quase 100% de certeza na verdade eu tenho 100% de certeza que vai estar chegando que a primeira são novos trajes galerinha eu tenho quase certeza que nesse evento a gente vai receber novos 4 trajes e com certeza isso é confirmado porque em todos os últimos eventos a gente está recebendo 4 novos trajes então nesse evento também teremos novos trajes do Banquete de Brazos e outra coisa que é com certeza confirmada concorreu no evento de Espetráculo e com certeza nesse também vai estar ocorrendo que é a chegada de um novo sonho mítico raro e com certeza temos confirmado que o Malanervo Raro vai estar chegando galerinha isso mesmo Malanervo Raro vai estar chegando nesse evento e mano eu estou muito animado para conseguir fazer ele porque com certeza ele vai ser um dos monstros mais bonitos da ilha mítica outra coisa que talvez pode estar confirmado mas eu tenho muita certeza que vai estar chegando nesse evento sim que é a chegada do Zumbida Épico galerinha isso mesmo a gente sabe que lá no evento de aniversário a gente recebeu tanto de Job como também o Avestruz da Tua Voz Épico e bom é o evento sazonal do Zumbida eu tenho muitas chances eu tenho quase certeza absoluta que ele vai estar chegando nesse evento eu espero que sim também não podemos esquecer do Zumbida Bebê galerinha que eu tenho quase certeza absoluta que ele vai estar chegando lá no Dawn of Fire mano se não for agora eu não sei quando que vai ser mano porque literalmente é o evento sazonal do Banquete de Brasas então eu tenho quase certeza absoluta que ele vai estar chegando lá no Dawn of Fire eu estou muito animado para ver como que ele vai se comportar na música do continente e também ver o design dele que vai ser a melhor parte muitas pessoas também podem teorizar a chegada do evento de Banquete de Brasas Júnior lá no Dawn of Fire né mano o evento júnior com o Gluglubassa bebê cara eu acho difícil tá eu acho difícil isso tá ocorrendo eu não acho impossível mas eu acho um pouco difícil na verdade acho que é o único evento sazonal auxiliar né que pra você que não sabe é um evento sazonal auxiliar é o único que realmente combina chegar lá no no Doff né mano porque o Gluglubassa é um monstro sazonal auxiliar das Ilhas de Fogo então mano faz bastante sentido ele chegar lá eu queria que chegasse então vamos ficar esperto com isso aí mas não tem nada confirmado viu outra coisa rapaziadinha que tem muitas chances de estar chegando nesse evento também é quase confirmado tem muitas chances mesmo é a Ubbox rara chegar lá na ilha do Oásis de Fogo isso mesmo finalmente a Ubbox rara chegar lá nessa ilha e mano tem realmente muitas chances disso estar acontecendo naquele teaser né galerinha que a gente tem do evento onde a gente vê a Candelavro olhando pra uma parte ali da ilha que se você der zoom mano você não consegue ver muitas coisas né mano você vê ali somente um obstáculo tudo tampado com folhas no tema do evento e mano eu olhando ali eu não vejo nada demais mas ali embaixo daquelas folhas pode ter a Ubbox rara e com certeza eu posso até dizer pra vocês o que vai estar ocorrendo nesse tempo no trailer pode ocorrer da mesma forma que ocorreu no trailer de quando chegou a Ubbox lá no Refúgio de Fogo né mano o Trombaivota ele chega na frente de um monte de folhas e faz o som dele e assim mano ele literalmente tira as folhas de cima de onde estava a Ubbox ali desativada combinando com isso a próxima novidade é o Trombaivota épico que também com certeza vai estar chegando nesse evento cara eu acho que se ele não chegar agora mano eu não sei quando ele vai chegar é agora ou nunca e bom pode ser sim o Trombaivota épico é revelado no trailer e ele mesmo tira aquelas folhas ali de cima da onde está a Ubbox galerinha isso mesmo cara seria simplesmente sensacional se acontecesse e tem uma teoria mais além ainda que eu acho mais difícil e se ele tirar aquelas folhas pode ser tanto a Ubbox rara lá do Oasis mas também se ele for revelado no trailer pode ser a Ubbox épica do Refúgio de Fogo tá calma aí galerinha eu sei que é difícil eu sei que mano ainda precisamos receber o Trombaivota mas cara imagina chega ele e a Ubbox épica do Refúgio de Fogo de uma só vez cara seria incrível seria maravilhoso e a Ubbox rara do Oasis ficasse lá pro próximo evento sazonal lá no evento da Perp Explorer lá de 2020 realmente né galerinha tem essas chances aí claro é bem difícil a Ubbox épica do Refúgio chegar agora tem mais chances de ser a rara do Oasis mas mesmo assim galerinha eu tô muito animado viu eu espero mano se fosse a Ubbox épica do Refúgio eu ia ficar maluco outra coisa que pode tá ocorrendo nesse evento mas se isso que for ocorrer eu acho que vai ocorrer lá pro final dele que no caso é o teaser do Portal Prismático ser revelado isso mesmo tem aquele teaser do Portal Prismático que até agora ela não viu nada então talvez nesse evento a gente veja um pouco mais sobre esse teaser quem sabe eles evoluam mas ainda dê outro teaser de outra coisa né talvez uma continuação do teaser mas as novidades não cheguem agora vamos ficar de olho nisso também que tem essas chances de isso acontecer com certeza vai comentar com Ilhas de Fogo espelhadas tem chances sim de isso ocorrer mas eu acho que não vai ser por agora porque a gente acabou de receber as Ilhas Mágicas espelhadas então eu acho que eles vão esperar um pouco pra lançar as Ilhas de Fogo espelhadas outra teoria que o pessoal comenta sempre é Erdos no Refúgio então eu vou citar aqui pra vocês que eu também não sei se isso pode ocorrer mas vamos citar que vai que a BBB coloca aí no jogo mano ninguém esperava a expansão de fogo no ano passado e ela chegou então tem coisas que a gente nem espera e podem chegar no jogo o pessoal faz muitas teorias tem teoria de monstros raros como o tamboredário claro tem muitas coisas que podem chegar nesse evento as possibilidades são enormes galerinha mas eu acho que essas que eu citei anteriormente são os que mais tem chance e claro tem umas que são confirmadas como o mala nervo raro claro o zumbi da épico e sua versão bebê também tem que chegar nesse evento pelo menos um dos dois vai chegar ou o zumbi da épico ou o zumbi da bebê a bebê vai ter que escolher um dos dois pra poder colocar nesse evento e é claro as outras novidades também tem muitas muitas chances comenta suas teorias aí embaixo galerinha comenta se eu esqueci de algo aí pra gente tá comentando aqui nesse nosso vídeo lembrando na próxima quarta-feira comece esse evento sazonal e eu tô muito animado pra poder ver as novidades com vocês mas é nóis rapaziada deixa o likezão aí no vídeo tamo junto fui